Vejo no céu uma estrela brilhar Trazendo pra vida a luz de um luar Não há tempestade que possa fazer Eu me separar de você Às vezes parece não dá pra aguentar A força das águas, das ondas, do mar Mas o barco da vida não vai naufragar Pois juntos iremos andar Quero trilhar o caminho da paz Ver o amor te amando demais Ter a esperança selada no peito Lutar por um mundo melhor Nada vai me separar deste amor A vida, a morte, ou seja o que for Sinto batendo em meu coração A força da nossa união Vejo no céu uma estrela brilhar Trazendo pra vida a luz de um luar Quero trilhar o caminho da paz Ver o amor te amando demais Ter a esperança selada no peito Lutar por um mundo melhor Lutar por um mundo melhor Nada vai me separar deste amor A vida, a morte, ou seja o que for Sinto batendo em meu coração A força da nossa união Só por mim Amor 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 Amor